Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 6 tipos de plantas diferentes com flores. É isso mesmo, eu sei que você que me acompanha aí de casa gosta bastante quando eu dou dica de flores, né? Estamos no finalzinho do outono e a gente tem algumas plantas que a gente costuma vender aqui na loja nessa época, que são plantas com flores, que gostam assim de sombra e meia sombra. Esse período elas adoram, elas ficam todas floridas e eu já fiz um vídeo, até mostrei essa bonita aqui e vou falar também um pouquinho delas, né? É o Manacá da Serra. Manacá da Serra é uma planta, tem lugar que o pessoal fala é de sol, mas ela não aguenta o sol pleno tipo da minha região aqui. Então é uma planta que você pode estar cultivando uma região mais quente em meia sombra, mais sombra do que sol, gente. Aqui no caso, ela fica numa posição, olha a minha como é que tá bonita, florida. Eu recebo bastante reclamação aqui na loja de pessoas que compram, né? O Manacá, fala que comprou, morreu, que não consegue cultivar. E aí eu sempre faço a mesma pergunta, ah, você deixa o Manacá onde? Sempre me responde que deixa no sol pleno. Então, o Manacá é Manacá da Serra, então ele tá custando, gente, muito barulho. Olha os motoqueiros, vários motoqueiros. Ah, a Júlia fez a... Júlia entrou ali na frente. Então, sempre quando eu pergunto pra cliente, né? Ah, mas você colocou o seu Manacá aonde? Onde ele tava sendo cultivado? Sempre me responde que deixou no sol pleno. Então, quando a gente vende aqui na loja, na nossa região, a gente orienta, né? A não colocar no sol pleno porque não vai aguentar. Então, aqui ele só pega o solzinho. Ó, o solzinho da tarde. Agora que tá começando a bater o solzinho aqui. Nós temos mudinha dele, olha, todo floridinho, já cheio de botão. E eu gosto de ter sempre uma árvore maior pro cliente ver como que fica, né? Ele já tá bem florido, mas daqui a pouco já vai acabar também a floração dele. E tá aqui linda e plena. Também temos a Camélia. Olha, a Camélia agora começou a florir, tá cheio de botão. Cheio de botão. Essa Camélia aqui é rosa. Só que o botão ainda não abriu. Então, estamos no aguardo, mas a gente quer mostrar a si mesmo, né? É um arbusto lindíssimo. Também não aguenta o sol da minha região, que a minha região é região quente. Então, a gente também deixa ela numa posição que pega só o solzinho da tarde e ela tá linda, cheia de botão. Olha, vai florir já, já. Olha aqui, tem muito botão. E ela é linda. Então, a Camélia também é uma planta de flor, né? Um arbusto de meia sombra. Mais pra sombra do que pra sol. Pega só o solzinho mesmo do finalzinho ou da manhã ou o solzinho do finalzinho da tarde. Depois vem a Petúnia. Essa época a gente vende bastante Petúnia, que também em algumas regiões o pessoal fala Ah, é sol pleno. Aqui na minha região não aguento. Sol pleno não. Se botar a Petúnia no sol daqui, ela vai ficar torrada, escabufada. Então, é uma planta de meia sombra. Meia sombra, solzinho, só da manhã ou então do finalzinho da tarde. Não aguenta pegar o sol pleno. E é uma planta muito fácil de cultivar. As flores são lindíssimas, várias cores. Então, é uma boa opção aí se você quer tá decorando aí sua varanda, sua casa. A Petúnia. Eu gosto bastante dela. Depois, nós temos a Azaleia. Vou mostrar a Azaleia. A Azaleia também é uma planta muito, muito fácil de cultivar. Segura aqui, Júlia. É uma planta... Gente, ele tá animado. O rapaz que vem de bala aqui na frente tá animado cantando poeira lá. Olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Azaleia. Amo Azaleia. Acho uma planta muito fácil de cultivar, tá? Esse tipo de Azaleia aqui é a mini Azaleia. Tem de várias cores e essa daqui é a dobrada. As minhas, lá em casa, eu cultivo em sol pleno. Mas o que é sol pleno? Como ela fica encostada no muro, ela não pega todo o sol, né? Chega uma hora, uma parte do dia que o muro acaba fazendo sombra. Então, ela acaba sendo cultivada em meia sombra. Ela floresce o ano inteiro e é uma planta muito, muito boa pra tá dando aquele colorido no jardim. Olha isso aqui, a Azaleia. Então, você pode tá colocando aí no seu canteiro. Ela aguenta o sol bastante, mas lá em casa ela fica melhor. Ela floresce o ano inteirinho no canto do muro, né? Que não pega o sol o dia todo. Pega o sol, parte do dia. Beijo! Nossa, nossa, outra opção. Segura aqui, Júlia. O beijo, gente, é uma planta muito, muito, muito fácil de cultivar. Ah, é de sol? Não, não aguenta sol. Sol nenhum. Isso aqui, se você jogar ele no sol, ele vai ficar todo desidratado, todo murcho. Não vai pra frente. Então, é uma planta que deve ser cultivada com bastante luz, né? A sombra, a sombra. Não dá pra botar o beijo no sol. Gosta de muita água, mas é uma planta lindíssima. Várias cores, olha. A gente vende, assim, bastante mudinho. O pessoal gosta bastante. Que é fácil de cultivar. É uma planta barata, né? E dá um efeito muito, muito, muito bonito no quintal e no jardim. Olha isso aqui, gente. Acho que ficou garrado aqui o negócio. Difícil. Olha, olha que linda. Linda, linda, linda de viver. Eu amo essa planta aqui. Um beijo. Uma outra opção. Agora, eu tirei e agora não sei colocar. Bota ali, Júlia, no lugar. Gente, não podia deixar de falar da violeta, né? É uma planta que todo mundo gosta. É uma gracinha. Mas há quem diga que é uma planta bem sensível. Eu, por exemplo, a mamãe consegue fazer muda da folha. Eu não consigo fazer muda da folha. Eu acho ela muito sensível. Eu sei cuidar, né? Não deixo morrer, claro. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade com essa bonita aqui. Essa daqui é uma violeta dobrada, olha. É uma violeta dobrada. E é uma planta para ser cultivada, gente, na sombra. Não aguenta sol pleno. Essa daqui está pegando solzinho agora, final de tarde. Olha o raiozinho do sol já. Só do finalzinho da tarde, mas pega bastante iluminação, bastante luz. Mas o solzinho é só o raiozinho mesmo, olha. O sol está bem baixinho. Entra aqui e pega nessas plantas que gostam desse solzinho da tarde, né? E a última que eu queria estar mostrando para vocês, que o pessoal sempre... Vou ver uma que está mais no baixo para poder eu conseguir mostrar e falar um pouquinho sobre ela. Vou falar sobre ela. Vou mostrar aqui. Deixa eu tirar. É essa bonitona aqui, olha. Eu amo, gente, eu amo essa bonita aqui. Essa daqui é eufórbia. É eufórbia... Esqueci o nome dela, gente. Só Jesus. Como que a pessoa pode esquecer o nome da planta? É hip-hop, ela? Eu acho que ela é hip-hop. Espera aí, gente, para a gente não falar. Então, é... É eufórbia neve da montanha. Essa é uma planta maravilhosa, gente. Eu amo essa planta. Ela parece aquela mosquitinho, está vendo? Parece aquela planta mosquitinho. Mas é uma planta maravilhosa, que também pode ser cultivada em meia sombra. Ela pode pegar sol parte do dia e parte do dia sombra. Fica sempre assim, sempre florida, sempre bonita. Muito fácil, muito boa de cultivar e muito, muito, muito linda. Eu sou apaixonada por essa planta aqui. Então, gente, essa foi a dica que eu queria estar deixando para vocês mostrar, né? Alguma variedade de plantas com flores, que aguentam ficar em meia sombra, né? Que aguentam pegar sol parte do dia, não o dia todo. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se inscrevam no canal, deixem um joinha. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!